Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Agora a resolução da prova de 2018, mais uma questão pra você. Ainda não tem o material? Tá na inscrição aqui embaixo, beleza? Ativa o sininho, se inscreve no canal e roda essa vinheta! Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cervada foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cervada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo que o humano, sendo boa parte desse código constituído de sequências repetidas. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Cientificamente, esse conceito é definido como... Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Olha nós aqui de novo, o Bilbil sabe você, tudo a ver. Não esquece, Enem é com a gente, espalha pra todo mundo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos arrebentar, vamos desenvolver a biologia para o seu Enem ser um sucesso. Essa questão maravilhosa, eu sou suspeito porque de nucleotídeos eu sou apaixonado, beleza? Olha essa questão, ele fala sobre o código genético. O que é um código? O que é um código? Justamente, é uma sequência, é algo que foi elaborado, que determina uma organização. Por exemplo, pensa no código Morse. O cara quando está lá, olha aqui, esse carinha aqui, ele sabe manusear aquele equipamento e existe um código para aquilo ali. O outro que vai ouvir, interpreta aquele código e escreve cada pontinho, cada sequência daquela. Aí, Bilbil, o código Morse ficou muito difícil, tá? A escrita é um código. Como é que é a escrita? Você tem todas as letras do alfabeto. Se a gente organiza ela, não forma as palavras? Por exemplo, a palavra casa, ela é formada por C, A, Z, A. Que isso? Não, C, A, S, A. Olha, eu de novo. Então, esse carinha aqui, cuidado para você não botar o código errado, se não, a parada dá errado. Esse cara sendo escrito certo, você vai entender da forma correta. E se eu escrevesse casa com Z, como a gente falou no início? Casa com Z, embora o som fosse o mesmo, está escrito da forma errada. Ah, Bilbil, então calma aí, presta atenção no que eu vou te falar. O código existe para a gente organizar e padronizar? Sim, perfeito. Ele dá uma nomenclatura, ele dá uma leitura, ele dá uma informação necessária? Sim, se eu boto C, A, S, A, você sabe que é casa. Perfeito, você já sabe que é a representação de uma casa. Se eu apenas falar, presta atenção agora, existe o código C, A, S, A, e eu estou falando casa. Deu para entender a parada? Então, quando eu leio essa sequência, eu pronuncio o que ela representa, casa. O código foi esse e a elaboração, a resposta foi eu falar. Cuidado com o seguinte, lembra que a gente escreveu casa com Z? A gente não, né? Fui eu que escrevi. Mas, lembra que a gente escreveu com Z? Esse Z aqui, se eu apenas falar casa, você identifica se é com Z ou com S? Não, porque se fosse com Z também seria casa. Deu para entender a parada? Tranquilo? Cuidado com esta linguagem. Embora eu mudei o código, eu não mudei a pronúncia. Deu para entender a parada? Tranquilo? A mesma coisa é o nosso código genético. Existe uma sequência de letrinhas que são A, C, G, T. Que representam os nucleotídeos encontrados no DNA. Deu para entender a parada? E a gente lê esse código de três em três. A cada três nucleotídeos desses, a gente chama de códon. E cada códon codifica um anticódon, que representa um aminoácido. Deu para entender a parada? Então, quer dizer que eu preciso preservar o meu código genético para que ocorra a interpretação com aminoácido específico. Lembra da palavra casa? O código de casa representaria o que a gente estaria aqui para a molécula do DNA. Por exemplo, eu conseguir ler isso aí e falar seria a produção do meu aminoácido. Deu para entender? Então, quando eu tenho lá o código e a expressão dele é o aminoácido, isso realiza o processo chamado de síntese de proteína. Daí a necessidade do meu código genético. Então, o que seria o código genético? Nada mais é do que a sequência dos nucleotídeos encontrados no DNA de uma determinada espécie. Note que a questão quer saber justamente isso. Cientificamente, esse conceito é definido como as trincas de nucleotídeos. Cada trinca de nucleotídeos encontrada no RNA mensageiro, que foi codificado pelo DNA, porque do DNA para o RNA é um processo de transcrição, o código é o mesmo, cada três nucleotídeos desse vai codificar um aminoácido. Então, na letra A diz isso, que cada trinca de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Lembre-se, código é algo que eu escondo para que alguém consiga traduzir ou para que alguém consiga interpretar aquela informação. Se eu sei o código mó, se eu sei ler, se eu sei a sequência do código genético. Deu para entender a parada? Tranquilo, Fredão? Tranquilo, Jéssica? Então, se liga aqui, porque de Biologia para o Enem, o Bilbil sabe. Ei!